Opa, de volta ao canal, a FIFA Trade Channel, FIFA 23 na área e vamos lucrar, pessoal, liga, liga italiana, perfeito clube, ó, esse clube aqui e esse clube aqui, tem outros, tá, mas vamos focar nesses dois aqui, tá top demais, assim como esteve esse daqui, dá uma olhada, internacional, você vem aqui, pessoal, qualquer um, ouro, prata, bronze, comum ou raro, no mínimo, 1700, então, você vem aqui, ó, neste momento, tá, ó, ó, caiu um prata, tinha aqui, logo ele vai vender, porque, ó, 1600, mano, tá, 1700, qualquer jogador, no mínimo, ó, que lance bonito, vamos ver se a gente consegue vencer aqui, ó, 800 fechado, e aí tem lance de 1000, dá pra dar o lance, tá, no mínimo aqui, pessoal, vendendo, ó, 1700, só tem uma carta e logo ela vai vender, ó, 1700 não vamos, tá, mas, ó, já caiu uma 1700 agora, 59 minutinhos e 1700 também, esse jogador aqui, ó, tá, goleiro, tá, mas essa carta aqui eu quero dizer, perfeito? Então, pessoal, qualquer uma, ó, 1400 seria interessante, ó, aqui já não deu, tá, tem que ser ligeiro, comprou, meu amigão, dá pra vender no mínimo, ó, que lance, hein, vamos ver se a gente consegue dar, eu acho, cara, já deram 2500 nesse, meu Deus, 2500, então, pessoal, no mínimo, tá, 1700, tem carta, vocês sabem que, ó lá, ó, não tem, mano, 1700 vendendo, hein, 1700 vendendo, eu acho que a de 1600 prata já foi, né, já foi, ó, tá, Ah, uuuh, doido, ó, 1200, beleza, dá pra vender o quê? Dois e pouco, né, os caras tão dando aqui, ó, não deram aqui nesse, ó, 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 2600, cara, meu Deus, hein, meu Deus, então, qualquer ouro, prato, ou bronze, top demais aqui dentro desse clube, tá, neste momento, não sei quando vocês tão pegando, hein, mano, tem que ver aí, bom, dá uma olhada, são terça, né, terça, que horas são, 10,50, 10,50, aproximadamente, tá, horário de Brasília, Brasil, 1700 também no Milan, pessoal, Milan, 1700 também, caiu agora, 1700, 1700, tá, ele tá quanto? 1700 no mínimo, vendendo, perfeito, então, ó, caiu mais um aqui, então, tem um monte, ouro, prato, ou bronze, mano, qualquer um aqui, no mínimo, 1700, ó, 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 tiver agilidade, você vai comprar e já vai vender no mínimo, 1700, tem carta que vale 3, 4 mil coins, 3, 200, 6, 500, aí, tá bom? Lembrando que qualquer ouro raro no mercado tá no mínimo também, né, 1200, notem que todas estão lá, os 59 minutinhos, 1200, tá bom? Então, ó, dá pra você comprar aí uma diferença de 200 coins, tá, 300, então, abaixo aqui, você colocar aqui, ó, colocar 900 aqui, ó, apareceu um monte, um mercado aberto, dá pra você comprar e já vai vender, tá, qualquer passo que você der aqui, ó, lá, ó, mais uma aqui, ó, mais uma lá, ó, já caiu mais uma, tá? Comprou no mínimo, dá pra vender 1200, tem que ter agilidade, obviamente, tá, cara, o diferente aqui é o ouro comum, e eu acredito, então, entenda que é um prognóstico favorável, é uma previsão, tá, que qualquer ouro comum, ouro, tá, comum, também possa aumentar esse valor, então, o que eu tô fazendo? Qualquer liga aqui, na verdade, a liga Bundesliga, essa liga aqui, italiana, essa liga francesa, a Premier, obviamente, tá, Espanha, tô pegando as principais ligas aqui, o que? Até 400 e lançando pro meu clube, tá, então, aqui, ó, no aberto, eles estão aqui, ó, você consegue sniper aqui, ó, qualquer um aqui, tá, liga holandesa também, eu vi aqui o Egito aqui, lembrei, é, Egito, né, lembrei da, da nacionalidade holandesa, então, você pode ir lá também, é só você pegar aqui as principais, né, a Holanda, pode ir na liga portuguesa também, italiana, já falei, francesa, as melhores aqui, tá, pessoal, ó, Alemanha, Espanha, francês, Itália e Inglaterra, tá, nacionalidades, tá, mas você pode ir pelas ligas lá, que é interessante, perfeito, e aí, depois, secundariamente, vem nessas liguinhas aqui, né, liga holandesa também, liga portuguesa, e aí, você vem em algumas cartas, a Argentina aqui também, tá bom? Dá pra pegar, lembrando que nacionalidade argentina cabe também dentro das ligas, principais ligas, então, tem na Premier, tem na, na liga italiana, né, é, a francesa, enfim, o que que eu tô fazendo? Pegando todas até 400, lembrando que tem que pegar no máximo 400, tá, lógico que você consegue lance de 350, é o ideal, perfeito? Mas se não, 400, liga aqui, ó, 400, tá, ó lá, 400, tá bom? Ó lá, 400, então, a gente vê aqui, ó, só todas, tá, liga lá, ó, Premier, Liga Espanhola, tá, ó lá, Bundesliga, todas, tá, alguns da Holanda, mas dentro da Bundesliga, 400, tá bom, ó, tá, o que que eu faço aqui, ó, lanço tudo pro meu clube, fiquei com os, é, duplicados, os duplicados, aí sim, eu lanço no mercado, vou lançar pelo dobro do valor, já descontando praticamente 5% lá de cada, é, venda, vendeu, pessoal, eu recorro ao meu clube e já vou e, e lanço, vejo quanto que ele tá, na, opa, 2 mil, já lanço 2 mil, opa, tá 1.900 ou mais, tá, e aí já consegue aí um lucro interessante, perfeito? Então, aqui tem dois filtros legais que eu mostrei de forma massiva, antes de dar seguimento aqui, nossas redes estão na tela, me adiciona no WhatsApp, manda um ADD pra mim que eu te mando lá, que eu te adiciono, tá, e te mando complementos aqui, o Instagram também tá na tela, depois você segue lá, pessoal, ó, vamos lá, porque eu tô postando direto conteúdo complementar, investimento lá, algo que eu não posto aqui no vídeo, aqui no YouTube, eu posto lá, então é complemento, tá, depois você volta aí, pausa e anota tudo, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque não, tudo é gratuito aqui, então, ó, vamos ajudar? Só, é um clique só, clicou like, gostei, joinha, já tá ajudando, e quiser ajudar um pouco mais, você que é novo, já se inscreva aqui no canal, ou seja, inscreva-se aqui no canal, pra não perder os próximos vídeos, tá, só os inscritos conseguem receber as dicas em tempo real, então, mano, não vai bobear não, hein, perfeito? Já vai se inscrevendo aí, faça igual nossos amigos aqui que se inscreveram, né, nosso amigo, o Kud, Meio Pedreira, vou atualizar essa lista daqui a pouco, tá, Saulo Guedes, o Ednei, se inscreveu também o André Costa e o Soares, perfeito, atualizei essa lista? Atualizamos, ó, o João Vitor se inscreveu também, o Vitinho, o Davi escreveu no último vídeo que nós postamos, Alexis, o Omtrap, o Duarte, o Luiz Fernando, o Ricardo Teixeira, o Nobleck, a gente se inscreveu, o João Gabriel, o Fernando Augusto, o Andrew Miqueias, top demais, o Thiago Miranda e o B, eita, B, X, L, isso, Zim, Blá, escreveu no canal aí, é isso aí, sejam bem-vindos, vamos lá, vamos lá, pessoal, ó, então a gente já sabe que, ah, vamos nesse aqui, mano, ó, vamos nesse aqui, ó, Premier League, vamos fazer isso aqui, ó, Premier League, vamos na S, S de Senegal, ó, deixa qualquer mesmo aqui, não tem importância não, mas estamos na busca aqui do, então vamos no Chelsea, aqui é, ó, Colibali ou Mendy, tá, Colibali, nesse momento aqui, desculpa, está 11 mil coins, tá, o Mendy, ele está 8,300, então, mano, a gente já sabe, né, 8,300 aqui, ó, qualquer um, vamos lá, opa, 8,300, ó, se fosse 7,500 eu compraria, sempre cai, tá, 7,300, 7,500, aí eu venderia por 8,500 aqui, mano, numa pesquisa aqui, pode, é, encontrar aqui o Mendy mais barato, aí eu vou e compro, ou se caiu Colibali, aí a gente está top, porque ele é 11 mil coins aqui, tá bom, os caras estão comprando ali 7,800, lançando 8,300, eu não faria isso daí, porque dá para você lucrar um pouquinho mais, tá, então, qualquer um abaixo de 7,500, como está saindo aqui, a concorrência está pouca, tá, pessoal, dá para você comprar de boa aí, então, ó, caiu aqui, mano, 6,300, 5,000 e pouco, 4,000, né, pode cair aqui 7,000, comprou, vendeu aqui o, pelo menos, o Mendy 8,300, tá, por quê? Porque, ó, se nós colocarmos aqui, ó, 8,400, vamos ver quantos tem, ó, bom, 8,400 também está legal para vender, porque pelo menos nessa passada não apareceram, Ah, tá vendo, ó, enganou a gente, ó, 8,400, tá vendo, tem um monte, então, não, por isso que eu falo, nessa passada, porque, ó, existem linhas de pesquisa, tá vendo que na primeira pesquisa não apareceu, é, eles não apareceram, e agora apareceram, tá, então, mano, é isso mesmo, 8,300, como havia inicialmente falado, 8,200 não tem, beleza, 8,300, top demais, porque só tem esses aqui, tá, então, dá para vender, tendo uma página só dentro dos 59, tá bom para vender, então, 8,300 o Mendy, para vocês terem uma certeza do Koulibaly, como eu falei lá, a gente vai colocar aqui para vocês, ó, ó lá, tá 11, né, então, vamos colocar 11 aqui, ver quantos aparecem, e é isso mesmo, um só, então, tá 11,000 coins, aqui, uma diferença de 2,000 coins, você já pode dar o lance, então, 11,000, você pode dar um lance de 9,000, tá bom? Então, vamos aqui, 8,900, vamos só um pouquinho caro, 9,100, tá, 9,10, 11, 11, tá, mesma coisa aqui, beleza, top demais, top demais, tá, vamos tirar o lance, pode ser que vão tirar o lance, normal, tá, como já devem ter tirado ali, mas eu posso ir disputando, beleza, aqui eu só peguei para teste, tá, e aqui, pessoal, Soares, acho que é Martin Soares, se não me engano, vamos ver aqui, ó, aumentar ali para ver, é isso, Matias, tá, Matias Soares, ó, ele tá 11,200, aqui dá para dar vários lances de 700, ó, já, ó, mil, tá, ó, 800, ele tá 1100, aqui dá para vender, tá, você consegue dar lance em várias cartas da Libertadores, tá bom? Então, dá uma pesquisada lá, tem cartas que valem 3.000, 2.000, vale a pena não estudar nessas cartas, aqui eu venci por 700, mano, uma diferença, ah, deixa eu só dar uma olhada, ah, tá vendo, ó, o Quixel dela é 10.000, era isso que eu queria ver, tá, Quixel 10.000, top demais, aqui é um teste que eu tô fazendo, tá, não façam, porque existem muitas cartas dessa daqui no mercado ainda, tá bom? É, os pratinhas, quem não viu o vídeo anterior, vale muito a pena, dá uma olhada nesse item aqui, mano, lógico, do Milan, foi um dos primeiros filtros que nós mostramos, né, então, ó lá, ó, já caiu aqui, top demais, deixa eu mostrar para vocês aqui, o quê? Nossas vendas, tá, vídeo anterior, alguns testes que nós já fizemos aqui, ó, então, nós falamos para pegar o quê? 10.000, 50 essas cartinhas aqui, até 10.500, né, então, vendendo a diferença de 2.000 coins, tá, no lucro por carta, então, ó, né, ainda tem lá, tá, dá para comprar ainda, ó, beleza, essa aqui ainda a gente consegue vender até um pouquinho mais caro, ó, tudo 12.500, tá, e aí vem aqui, ó, se liga aqui, ó, deram 14, eu coloquei 15, né, deram 14.750, mais ou menos 15.000 coins fake aqui para nós, tá, então, é a mesma coisa aqui, beleza, ó lá, ó, já vendemos aqui, tá, um vendi, aqui, mesma coisa nós fizemos lá no Internacional, lembra, né, foi um dos primeiros filtros lá, já vendeu, isso aqui, quando está em baixa, é bom comprar bastante, porque sempre ele oscila, é uma carta interessantíssima, aqui referente ao vídeo anterior, quem perdeu, vou deixar o link logo mais, tá, então, aqui, ó, já deu para vender 3.000, ó, 7.000, então, muito bom, são cartinhas pratas rentáveis, beleza, ó lá, top demais, viu, ó, muito bom, hein, mano, muito bom, essa aqui foi top, ó, compra baratinho aí, tá, ó, zerei, hein, zeramos, legal, vamos para próximo, vamos, então, ó, já confere aí, se você é novo no canal, já vai se inscrevendo aí, para não perder os próximos vídeos, aquele like maroto e nossas redes novamente aqui, eu te espero no próximo vídeo, grande abraço e vamos lucrar, hein, tchau. Opa, ó, valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, tá aparecendo aqui, ó, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, hein, mais dois vídeos para vocês, espero que vocês possam clicar e assistir também, que são trade, 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 hein, vamos lá, vamos lucrar nesse YouTube, mate, até o próximo vídeo.